Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia a todos que nos acompanham no Portal Soagro. Lembrando, previsão para o Paraná. E informações também, tanto da previsão, quanto também do setor da agricultura. E estamos aqui, de hoje até domingo, a chuva se concentra mais aqui, na parte norte do Paraná. Aqui no centro-sul até tem chuva. Hoje, por exemplo, pode ter alguma coisinha isolada aqui nessa faixa do estado, aqui na divisa com Santa Catarina. Nessas outras áreas aqui, dificilmente tem chuva. Aqui a chuva começa a aparecer mais ali a partir de domingo para frente. Então, sábado à tarde, domingo, aqui tem, ficando nessa região aqui, alguma chuva. Também melhorando aqui no Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo. Então, o acumulado de chuva aqui até, no caso aí, até segunda-feira, está indicando chuvas mais concentradas no norte do estado. E também no litoral. Nessas outras áreas, vai ser um período bom entre essa quarta, quinta e sexta, para quem quer fazer alguma colheita de cereais de inverno. Nesse sentido, vai ser bom. Quando pega o total de hoje até o dia 13, ou seja, a primeira quinzena de novembro, a chuva se espalha pelo Paraná, principalmente aqui, toda a parte norte do estado, Mato Grosso do Sul, São Paulo também, aqui em Santa Catarina, Argentina e Paraguai. Diferente do ano passado, que teve problemas com falta de chuva em vários pontos do estado. Então, esse ano, não. Esse ano está indicando um novembro mais aguado. Então, o pessoal vai ter uma situação boa em termos de chuva no decorrer dessa primeira quinzena de novembro. A laninha, ela faz com que a chuva fique irregular. E isso já está. Por exemplo, mês de outubro, aqui em várias áreas do sul, tiveram chuvas de normal, acima da média, só que a segunda quinzena já choveu pouco. Tem áreas do Paraná que estão precisando de chuva. Tem várias áreas de Santa Catarina que estão precisando de chuva. Principalmente o setor do arroz. Então, esse tipo de irregularidade continua. Apesar de ser um novembro bom, pode ser um pouquinho irregular, principalmente mais ao sul. Mas, por enquanto, sem grandes problemas. No decorrer dos próximos 15 dias, a anomalia fica um pouquinho negativa aqui no sudoeste do estado e positiva em boa parte do Paraná, bem positiva aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Quando a gente pega do dia 6 ao dia 13, fica positiva em todo o Paraná, todo o centro-sul do Brasil. A chuva dá uma melhorada boa ali do dia 4, 5 de novembro para frente. Na temperatura, está indicando o quê? Até o dia, deixa eu ver, hoje é dia 30, até o dia 4, 5 vai ficar acima da média. Com calor mais acentuado aqui no norte, o oeste do Paraná. Não calorão, mas calor aí de 30, 35, grande parte do estado variando de 25 a 30, ou de 28 a 33 em grande parte do estado nessa quinta, sexta e fim de semana. As madrugadas são até fresquinhas, fica mais abafado aqui no norte e o oeste do estado, também Mato Grosso do Sul e essa parte aqui de São Paulo, fica mais abafado nessa quinta, sexta, um pouquinho mais fresco no fim de semana. Nessa área aqui do Paraná, o amanhecer é fresquinho, em alguns pontos até entre 10 e 15, como a região de Palmas e Grande Curitiba. São Paulo também dá uma refrescada. E quando chega do dia 6 ao dia 13, as temperaturas ficam mais abaixo de normal a abaixo da média, ou seja, comportamento típico de primavera-verão. O amanhecer é mais agradável, a tarde é quente, não aquele calor exagerado como estava no final de setembro, começo de outubro. De maneira geral, dá pra dizer que vamos ter um período bom de chuva nessa primeira quinzena de novembro, mais acentuada na parte norte do estado. Pode até atrapalhar o excesso de umidade. Aqui nesses dois vídeos tem a previsão estendida até o dia 13 de dezembro. O pessoal pode se inscrever no canal, acompanhar também aqui no Soagro. Na Climaterra, Ronaldo e Goutinho, voltamos na sexta-feira.